Vi a minha força amarrada no seu passo Vi que sem você não há caminho, eu não viajo Vi um grande amor gritar dentro de mim como eu sonhei um dia Quando o meu mundo era mais mundo e todo mundo admitia Uma mudança muito estranha, mais pureza, mais carinho, mais calma, mais alegria No meu jeito de me dar Quando a canção se fez mais claro, mais sentida Quando a poesia realmente fez folha minha vida Você veio me falar dessa paixão inesperada por outra pessoa Mas não tem revolta não, só quero que você se encontre Saudade até quebrou, melhor que caminhar vazio A esperança é um tom que eu tenho em mim Eu tenho sim, não tem desespero não Você me acendou milhões de coisas, foi um sonho em minhas mãos Amanhã será um novo dia, certamente eu vou ser mais feliz Quando o meu mundo era mais mundo e todo mundo admitia Uma mudança muito estranha, mais pureza, mais carinho, mais calma, mais alegria No meu jeito de me dar Quando a canção se fez mais forte, mais sentida Quando a poesia realmente fez folha minha vida Você veio me falar dessa paixão inesperada por outra pessoa Mas não tem revolta não, só quero que você se encontre Saudade até quebrou, melhor que caminhar vazio A esperança é um tom que eu tenho em mim Eu tenho sim, não tem desespero não Você me acendou milhões de coisas, tem um sonho em minhas mãos Amanhã será um novo dia, certamente eu vou ser mais feliz Aplausos Aplausos Aplausos